E aí pessoal, estamos de volta com mais uma gameplay aqui, dessa vez é Dragon Ball Z Kakarot Não, como você é burro Então nesse vídeo eu vou fazer umas batalhas online, e hoje eu vou sofrer uma leve desvantagem Como vocês podem ver, a minha mão direita está engessada, porque a minha mão está machucada aqui E eu vou sofrer uma leve desvantagem com isso, mas vamos lá Tirei o meu time aqui, editar a equipe Tá, equipe 1, agora vamos partir para a luta Vou até colocar o chapéu aqui Bem É muita falta de respeito com o personagem Vocês estão prontos? Vamos lá Opa Ai meu Deus, ele já trocou pro... pro... pro Guinho Vamo lá Vai Trunks Ai meu Deus, meu Deus, o Deus é destruição Ai meu Deus, o Deus é destruição Ai meu Deus, ele errou Vai vai Ai meu Deus, o Deus é destruição Ai meu Deus Eu não sei fazer os homus certos Ai o homo Vamos lá Android 17 Olha Olha Sem querer eu fiz um tom maluca ai Olha Sem querer eu fiz um tom maluca ai Eu não sei Não sei Não sei Eu não sei Não vou tirar isso, Kyo! Aaaaaaaaaaaaaah! Eu não vou tirar isso! 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 Agora é só o Kuririn! Agora é o Kuririn aqui! O Kuririn vai ter que fazer uma virada épica! Vai, Kuririn! O Kuririn! O Kuririn! Mano, o ataque do Kuririn é jogar pedra! Coisa ridícula! Olha, eu derrotei o Guinho com o Kuririn! Vamos lá, Kuririn e as Kuririn! NANI! Ai, Kenzão! Nossa, como é Kenzão! Vai! 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 Pegou! Olha! Vai rolar virada! Vai rolar virada! Ah, meu Deus! Ah, tomei! Tomei, tomei! É bom que eu vou recuperar a vida! Que o negócio está ativado ali! Aeeeee! Pfff! Kuririn! O Kuririn é top, mano! Mano! O cara até ficou revoltado e pulou o Kutsen! Ah, o cara ficou pulando o Kutsen! Aí não dá, né mano? Gente! Olha o cara! O cara tem um Gojita, o Broly! Que é um personagem de Dany Sen! Então, olha o Zé Cartão! Beleza! Eita! Parece que a internet de alguém está ruim! Vem Gohan! Vem! 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 Eita! A internet está muito ruim! Meu Deus! Eu não sei se é minha ou é a dele! Vem! 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 Meu Deus, vai tentar a gente... Não, isso não é novidade. O passado era assim, direto. Na época da Oi. Beleza. Ai. Ah, droga. Ai, tô jogando pau. Não, não, não. Ah, já era. Vamos lá, vídeo. Não, não era. VEGITA VERSUS BROWIE Nossa. Epa. BROWIE! FINAL CLASS! FINALIZEI O BROWIE COM FINAL FLASH! Beleza. Beleza. Pegou. Pegou. Boa. Ha. É um pau no Gohanzinho. Agora é o... O... O Gojita. Eu ia falar Vegeta. O Gojita. Não. É um pau no Gojita. Vamos lá, Son Goku. É um pau no goku. É um pau no goku. Não, não. É um pau no goku. Agora é Vegeta vs Gojita. em termos de poder é muito maior o Kogito, né? Mas, aqui no jogo os personagens estão com a mesma força, né? Agora se trata de habilidade. Big Bang e Kamehameha. Eu nunca vi esse ataque no anime. Talvez esse ataque seja do mangão. Ela tá quase me derrotando. Final Flash! Final Flash! Vai! Yeah! Sensacional! Vegeta! Nunca se esqueça dessa dor! Mano, eu amo o Vegeta! Meus melhores personagens. Goku Black, Vegito e o Broly Clássico. Mano, mas pra falar a verdade, o Broly Clássico, ele tem um combo muito vagabundo, combo muito nojento. um combo fácil de fazer e muito irritante. Pulou com o Kitsemi, beleza? Jogador. Eu não vou pular. Ah, o cara pulou com... Ah, vá! O cara tem um monte de medalhas, mas... Acapanhou logo no começo. Eu amo o Mortal. Eita, levou uma bobagem. Vem, Vegeta! Vem! Agora eu vou virar Sakataki. Não, me dá moção! Jogo muito com o Black. Mano, não... O cara nem tá defendendo. Olha isso Mano, derrotei o Vegeta Vegeta Tá, agora pra ficar justo Em termos de poder Vai ser Goji Não, não é Goji, é Vegeta Vegeta vs Bios Agora tá me dando um pouco mais de trabalho Vai Vegeta Olha o combo Ataques combinados, aí sim Eita Pegou de sorte Lâmina mortal Ah, eu ia fazer o ataque combinado Só que acabou o ki Ah, ele não Ele não sabe fugir do ataque Que isso Vamos lá Goku vs Brody Goku vs Brody O Cluster Olha esse golpe Olha esse golpe Que ridículo Eu só tô apertando o X E agora o combinho aqui Olha esse combo é muito irritante Olha isso Eu imagino o cara aqui Kaioken Kaioken 10 vezes aumentado Não adianta nada Porque eu defendi Tá aí, ó O Brody é muito apelão Toda clássica pelo menos, né Não, eu vou jogar de novo Porque esse cara Foi fácil de vencer Provavelmente ele é renovado Porque o ícone de jogador dele ali Não tá aparecendo nada Para eu não ser injusto com ele Eu vou jogar com uma mão Estou jogando com uma mão aqui Olha isso Ele não sabe defender Opa, ele fez um pouco menos, cara Mas ele não sabe defender Olha isso Olha como o cara joga Não Gente, eu tô jogando com uma... Olha, você queria perder aqui o... Mano, coitado dele Ele tem que treinar Vem Trunks Oh, Broco Black vs Trunks Aquela batalha épica do Anitta Eita Toca de personagem Toca de personagem Vai Brody Ah, o cara não vai realizar a investida Que bota de resto Ele não defende Mano, eu vou derrotar o cara com uma mão Olha isso Vou até mostrar o controle aqui Eu tô tentando trocar com o Gogeta Não é Gogeta, é Vegeta Eu confundo Olha o jeito que ele joga, mano Deus me perdoe Ito Eita 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 Cofar Essa batalha tá muito injusta Aventura Rápida É I Eu vou ter o cara com uma mão Eita Aventura Sinal Aventura Sinal Você quer Eu quero um desafio de verdade É hora de começar o próximo! Olha que o cara agora só está com 10 nariz de DLC. Primeiro, eu vou te dar uma olhada. Como é que é esse色? É lindo, não é? Você está pronto? Já começou com esse combo nojento aí. Parece que eu estou me preocupando à toa. Vamos lá, já vou derrubar logo esse Broly aí. Ah, estou errando aqui. Eita! Ah, então ele sabe fazer um combinho de assistência aí. Eita, o que aconteceu? Eita, o que aconteceu? Estou vencendo? Estou vencendo. Eita! Vamos lá, Broly vs Broly. Broly vs Broly. Finalizando com esse tiro. Vamos lá! Epa! Olha o combinho dele! Agora ele combou bem. Vestida do dragão. Eita! De novo! De novo! De novo! Ah, não posso dar. Não posso bater bala. Ok! Ok! Agora é... Vegeta vs Broder! Pode ver! Não! 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 Vem! 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 Ai meu Deus! Vem! Vem! Agora que agora eu vou começar a levar mais acerto! Vem! Vem! Não, eu tentei fazer o... Eu tentei finalizar com o Big Bunny... Não, o Big Bunny foi o Final Kamehameha, mas não deu. Vamos lá. Não dá para jogar? Acho que não. Se ele não tivesse aquela barrinha ali ativada, aquela barrinha que não tinha vida, eu teria finalizado. Mas só pode usar uma vez, essa barrinha que não tinha vida. Eita, que ele está me combando bem. Olha! Olha! Caraca, eu fiz um combo legal. Aí sim. Agora sim. Só vitória nesse vídeo. Não tive nenhuma derrota. E aí, pessoal? Eu jogo bem? E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esquece de deixar o like. Falou, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti